Música Durante dois dias o Carnaval do Carro Quebrado levou alegria para as ruas do bairro São José. É um resgate do Carnaval de Rua, eu espero que a população aceite essa festa que está acontecendo aqui, que todos venham, porque a festa está maravilhosa, venham todos, venham todos para cá. O público cantou e dançou ao som de muito frevo, mantendo em alta a tradição da folia de Momo. Estou achando uma delícia, estou aqui no Cabo Quebrado, só fechando na cabradeira. O evento, que está em sua 11ª edição, tem como objetivo principal resgatar a tradição do Carnaval de Rua, levando aos foliões muito frevo, marchinhas e samba. Essa tradição não pode acabar nunca, essa festa maravilhosa, família, criança, idoso, todo mundo participa. A Orquestra Medeiros preparou um repertório para a laje especial para o Carnaval Cultural. Como já é tradição, o Carro Quebrado, então muito frevo de Capiba, de Alceu, de Moraes Moreira, por aí adentro, é só frevo até o dia amanhecer, como diz na Bahia. A organização do evento estima a presença de pelo menos 6 mil pessoas por noite. Esse estilo de música de Carnaval, marchinhas e frevo, as pessoas têm sentido saudade disso, do Carnaval de antigamente, então está aqui a prova viva, o carro quebrado com 6, 7 mil pessoas numa noite de sábado. O Carnaval de antigamente, então está aqui a prova viva, o carro quebrado com 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 o carro. Obrigado.